Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha Pessoal, antes de começar esse vídeo já deixa o meu like, se inscreva aqui no nosso canal se você for novo por aqui Não se esqueça também de nos acompanhar lá no Instagram e também deixa seu comentário lindo e maravilhoso Pra que no próximo vídeo você esteja passando aqui na telinha, beleza? Gente, o vídeo de hoje é uma Arruma-se Comigo, sei lá, Arruma-se Comigo e vloga ao mesmo tempo, não sei Vai ser isso aí Gente, que hoje é, pra quem não sabe eu tinha postado um vídeo aqui, não sei qual foi, mas eu tava comprando algumas coisas do balé da Isabela E daí eu falei pra vocês que eu estaria gravando, não é mesmo? Hoje, gente, é o dia da apresentação da Isabela Vai ser a primeira apresentação da Isabela realmente, assim, entendeu? É assim, vai ser tipo um espetáculo, né? Vai estar vestido tipo uma fantasia, né? Foi fantasia? Não sei, acho que vai ser Né? E daí eu vou mostrar pra vocês agora, tá em cima da cama arrumado, gente, por quê? E eu vou gravar correndo ainda, porque a gente tem que estar lá, no máximo, assim, 6h40, assim, entendeu? Porque tem que chegar cedo, né? Porque o espetáculo começa às 7 horas, então tem que chegar cedo E aqui, gente, ó, está o look da Isabela É fadinha, tá, pessoal? O look da Isabela é fadinha, aqui tá a meia calça dela Vou virar a câmera que fica mais melhor, né? Pera aí Pessoal, até liguei a câmera aqui, porque já tá bem de tardezinha aqui na minha casa Então escurece muito fácil Aqui é a minha roupa, tá, pessoal? Que eu já coloquei aqui Aqui é a roupa da Isabela, ó, que eu já deixei os pentes aqui Pra poder alisar o cabelo da pessoa, né? Aqui tá o gel que eu vou usar Ela vai usar essa coroinha aqui Aqui tá várias redinhas, né? Porque a pessoa é o seguinte A pessoa diz que Na verdade, eu comprei a branca Daí falou que tinha que ser preta, né? Na verdade, não é que tinha que ser preta Mas era melhor a preta Daí eu fui lá e comprei duas pretas Pra ver qual vai ficar melhor Só que, pra mim, combina mais seria a branca Porque olha aqui É branco com azul, ó A meia branca A sapatilha branca Daí, sei lá Não sei, né? Mas vamos ver qual redinha ficar melhor Eu coloco Comprei essa chuteira pra poder ajudar A prender o cabelo dela Comprei também Esse aqui, ó Vai poder ver se vai ficar legal no cabelo dela Como é fadinha Então a borboletinha vai combinar Não sei, né? Vamos ver Vamos ver o que vai fazer Comprei esse aqui Se caso alguma coisa da Isabela não parar no cabelo Tipo assim, não querer parar Então eu comprei esse aqui Vai poder ficar mais preso E é isso, pessoal No caso, né? Do balé dela que ela vai Na hora que ela estiver pronta Não, não Daqui a pouco ela chega, né? Porque ela saiu mais do pai dela Daqui a pouco ela chega E já vou fazer ela tomar banho Lavar bem o cabelo, né? Pra poder começar a arrumar Porque tem que chegar cedo lá Então, gente Eu vou gravar pra vocês, tá? Eu vou gravar Arrume-se Comigo E vou gravar também Não sei se eu arrumo isso comigo Vou gravar muito não Não sei, vamos ver Se der tempo eu gravo Porque é muita correria Tem que me arrumar Tem que arrumar a Isabela Mas eu vou tentar gravar assim Um pouquinho pra vocês, tá? E vou gravar lá pra vocês A Isabela no espetáculo, tá bom? Muitos amiguinhos dela, né? Da escola dela Que não vão poder estar Pedindo pra ela Só, gente Os amiguinhos da Isabela Acompanham o canal aqui Queriam ver a apresentação da Isabela Perguntando pra Isabela Se a Isabela iria gravar E sim, vamos gravar Pra poder mostrar pra vocês, né? Mesmo Quem não pode ir É, poder assistir Gente, eu só não vou Talvez Eu não sei Mas provavelmente Eu não vou deixar Quando eu estiver passando A parte do espetáculo Quando a Isabela estiver apresentando Talvez eu vou ter que remover A música original Por quê? Porque dá direitos autorais E vai embargar o meu vídeo Não é mesmo? Então pra mim deixar Pra que vocês consigam ver o vídeo Eu vou tirar a música de fundo E vou colocar uma outra por cima Pra não ficar chato, não é mesmo? Pra não dar direitos Vou colocar uma própria do YouTube, né? Que ele me libera Tiro a de fundo E deixo ela mostrando pra vocês Felizmente não vou poder deixar A música do espetáculo Porque no canal da Isabela Eu liberei Eu postei um vídeo com E deixei a música de fundo O YouTube embargou Então pra não acontecer isso Pra que não embargue também O meu vídeo Eu vou tirar a música de fundo Não vou deixar a original, tá bom? Mas vocês vão ver, né? O importo é vocês E a apresentação É mesmo? Já vai deixando meu like Se inscreva aqui no nosso canal Se você é novo por aqui Beleza? Então até daqui a pouco Que eu vou esperar a Isabela chegar Pessoal, voltei aqui Gente, a Isabela já tá aqui Eu nem gravei pra vocês A Isabela já tomou banho Já colocou a roupa Agora eu vou partir pra parte do cabelo Tá? Que é a parte que é difícil Ela já tá aqui vestida Mas ainda falta a parte De organizar o cabelo e tudo mais A sapatilha dela tá aqui É uma branca Daí eu vou colocar na bolsinha dela Porque chega lá na hora Ela exagerou muito, hein? O quê? Três redinhas Não, as redinhas Vamos ver qual vai ficar melhor, né, gente? Então agora eu vou Arrumar vocês aqui Pra poder mostrar pra vocês Eu arrumando o cabelo da Isabela Porque eu não sou muito assim Prática, né? Muito especialista em cabelo Mas tudo bem Vamos ver o que vai virar Então até daqui a pouco, tá? Vou arrumar aqui o tripé E já volto aqui com vocês Pessoal, voltei aqui, gente Eu vou arrumar o cabelo da Isabela Aqui nesse quarto Porque é mais claro, tá? Gente, vocês perceberam Que o meu cabelo já tá pronto, né? Porque na verdade Eu arrumo meu cabelo primeiro Depois eu tomo banho Porque meu cabelo é mais trabalhoso Então resolvo arrumar ele primeiro Pra depois eu tomar banho e me arrumar Então eu vou arrumar o cabelo da Isabela agora E vou tentar gravar aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá Tchau 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 Pessoal, já terminei de arrumar o cabelo da Isabela Vou mostrar pra vocês Olha, eu nunca... Baixa a cabeça, Isabela Eu nunca arrumei um cabelo de uma bailarina Mas acho que eu passei no teste, né, gente? Olha isso Isabela, não precisa olhar não Olha isso, pessoal O que vocês acharam? Ficou legal? Gente, eu nunca assim arrumei Mesmo a bailarina assim, né? Mas ficou legal Gente, a peça da Isabela Eu acho que vai ser fadinha, né? Fadas encantadas Eu amo de todas as presentações É quebra-nozes Quebra-nozes Então, pessoal Agora eu vou me arrumar E daqui a pouco eu volto aí com vocês, beleza? Pessoal, voltei aqui Já estou pronta, gente, ó A Isabela tá aqui, ó Também pronta Essa aqui é a sapatilha que ela vai rezando Mas a sapatilha de bailarina dela tá ali Que vai na bolsa, tá? E eu tô assim, normal, gente Sinto Cheio de, né? E vamos agora lá buscar a minha cunhada Né? Que ela quer ir Pra poder ver a apresentação da Isabela Daqui a pouco Nós voltamos aqui, beleza? Pessoal, voltei aqui A gente já tá indo lá pro Centro Cultural Onde vai ser feito o espetáculo A Isabela tá ali A minha sobrinha tá aqui A minha cunhada tá aqui atrás A Géssica Fala oi, Géssica Oi E a gente tá indo pra lá A gente já tá um pouquinho atrasada mesmo Mas Ela tá parecendo noiva, entendeu? Ela tem que chegar atrasada Achando que ela Que é o Esse é o mesmo caminho do antes Meu Deus do céu Vai abrir agora, senão? Mas não vai conseguir chegar a tempo, né? Porque a Isabela, acho que A apresentação dela vai ser a segunda, né? Então tem que correr Não, vai chegar a tempo, sim Nós estamos cinco minutos Cinco minutinhos atrasados Mas tudo bem Mas estamos já chegando E a gente vai ficar muito lindo, sério Quando chegar lá Eu vou ficar com vocês, beleza? Gente, já chegamos aqui, ó A Isabela tá aqui A minha cunhada, a minha cunhinha O marido tá ali E vai ser aqui o espetáculo O Centro Cultural Gente, olha que lindo Do outro lado da minha cunhada Olha, ó Sério, gente Olha, isso atrapalha o pessoal ver Não tem que não ver, gente Mas tá lindo, olha Vou tentar mostrar pra vocês Peraí Olha só, gente Que linda Muito linda, né? Já entramos aqui Já tem umas menininhas aqui, ó É de outro espetáculo, tá? Outras aqui Vai, Isabela Coloca a sapatilha Cadê? Vizê, Manu Isabela tá aqui Vai colocar a sapatilha E tá chegando mais crianças Então tem vários espetáculos, né? Várias turmas Daí quando a gente estiver entrando lá Eu volto aqui com vocês A Isabela vai colocar a sapatilha Gente, já estou aqui A minha perda tá aqui, ó A Isabela já tá lá atrás Se preparando, né? Pro espetáculo E funciona Vem a lobezinha apresentando Vou virar a câmera Vai mostrar pra vocês, tá? Ó, gente A Isabela vai apresentar ali, ó Tá vendo? Já tem muita gente aqui, ó Achei Tinha que chegar mais cedo A brinca lá na frente Mas aqui dá pra ver, né? Tinha que ficar comenta aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, o que vocês acharam? Não sei, nós viemos sem ela saber. Gente, ficou muito legal, ficou muito lindo. Tchau, tchau. Tchau, voltei aqui, gente. Olha a minha cara, né? Olha a minha cara. Meu Deus, só me patra essa aí. Olha. Dois caras vêm me passar aqui. Gente, a gente tá indo embora agora. A Isabela tá ali, ó. Tudo já é acabada, né? Tô tentando ficar pulando. Nós tiramos, tiramos foto lá com a professora, como todos os integrantes, né? Eu acho que eu fumei um pouquinho pra vocês, né? Eu deixei até uma fotinha aqui na tela, mostrando pra vocês e vai aparecer. E foi muito linda, gente, a apresentação. Sério, eu fiquei apaixonada. Meu Deus, cada apresentação mais fofa que a outra, tá? A mais fofa foi a minha. A mais fofa foi a dela. Então, gente, desculpe, porque eu queria muito colocar o... Mostrar pra vocês o espetáculo com o fundo, né? A música realmente de fundo, que é Quebra Nozes. Tá muito lindo mesmo, mas infelizmente se eu colocar o YouTube, tira, não é mesmo? Então, pra evitar, mas mostrei pra vocês como foi o espetáculo, mostrei um pouquinho. E achei que ficou muito fofo. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa muito like. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, se você for novo por aqui. De me acompanhar lá no Instagram. Beleza, esse foi o vídeo. Super beijo pra vocês e tchau!